Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como que vocês podem estar aumentando ou diminuindo o tamanho da fonte das letras. No caso, esse daqui é um Samsung J7 Prime, pessoal. E eu vou mostrar aqui para vocês certinho onde vocês podem estar aumentando esse tipo de fonte. Então a gente vai vir em configurações, ele vai estar aqui nessa tela aqui de cima, a gente vem em acessibilidade, vamos vir na aba visão e vamos clicar em fonte e zoom da tela, pessoal. Aqui ele dá esses dois exemplos aqui, que eu posso estar diminuindo o zoom e deixando ele maior, vai deixar ele aqui no meio e você pode estar diminuindo o tamanho da fonte, que é o que eu estava comentando com vocês. Aqui eu vou aumentar progressivamente para vocês verem. Ele fica até desse tamanho, mas se você quiser níveis mais altos de tamanho de fonte, você clica aqui e ele pode ficar um pouco bem maior do que deveria ficar. Ele fica desse tamanho aqui. Eu acho que é um exagero, mas tem essas opções. E você pode estar aumentando o zoom da tela também, para ele ficar ainda maior. E você pode fazer o processo inverso. Você pode deixá-la do menor tamanho possível com esse zoom também. As informações ficam bem pequenininhas. Algumas pessoas não ligam para esse tamanho, outras ligam. E basicamente é assim que você consegue estar mudando o tamanho da fonte, né? Da fonte das letras. E você consegue estar alterando ali também um pouco do zoom. Beleza, pessoal? Eu vou deixar aqui do tamanho, acho que era no 3, olha no 2. Vou deixar aqui no 2. Eu vou deixar aqui no meio mesmo, que era o padrão, que era o tamanho padrão que estava. Mas é basicamente aqui que você altera o tamanho. Caso você, por exemplo, entregue seu celular ou a pessoa que receba o celular tenha algum certo problema de visão, é aqui que você pode estar alterando para estar ajudando essa pessoa a estar utilizando o seu smartphone. Beleza, pessoal? Então, basicamente o vídeo foi esse. Eu espero ter ajudado vocês com essa dica e até o próximo vídeo.